Muito bem, amiguinhos, hoje nós vamos falar de coisa boa, hoje nós vamos falar de Bolsonaro. É aquele mesmo, aquele preferido de vocês, né, o salvador de vocês, com aqueles três adjetivos que vocês adoram. Vagabundo, corrupto, quadrilheiro. Vamos falar primeiro, né, sobre uma pequena contradição, né, lembrar, né, fazer um pequeno debate aqui entre quatro Bolsonaros diferentes. Falar, meu Deus, como assim, um debate entre quatro Bolsonaros diferentes? Quatro Bolsonaros diferentes. Primeiro, o Bolsonaro, deputado federal, membro da Comissão de Direitos Humanos, né, Discutindo ali, né, bravo com jornalistas, né, xingando. Mas você é uma idiota, você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde isso? Eu tô falando que tá no dia do Congresso. E falando qual é o tratamento que ele acreditava seria o mais adequado, né, enquanto parlamentar, membro da Comissão de Direitos Humanos, qual, né, o tratamento mais adequado para criminosos, né. Então vamos colocar aí o que ele dizia sobre isso. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, aqueles fodem de nós a vida toda. E tem que se fuder, acabou. E agora vamos falar sobre o Bolsonaro, fazer uma contraposição com o Bolsonaro, presidente da República. Agora falando sobre o tratamento que ele acredita ser mais adequado para políticos condenados em segunda instância, né. Ele agora... Quem erra, tem que pagar. Mas não pode pagar de eterno. É, é só você não estuprar. Você definiu que o prazo conta a partir da data do início do processo. Nada demais nisso. O pessoal fica na maldade. Ah, ele destruiu a lei da ficha limpa. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, aqueles fodem de nós a vida toda. Primeira coisa, quem tá reclamando muito, tem que ter coragem, já que ele é ficha limpa, um cara bacana, ser candidato pra ver. Pra ver como é que é a vida do político. Exatamente. É muito fácil. É isso aí. De gritando pro lado de cá, né. Engraçado que eu nunca vi o Bolsonaro comentando questões sobre o direito, né. Ele sempre disse que não iria falar sobre temas que ele não tem domínio, não tem conhecimento. Ia sempre delegar pra pessoas do governo, da equipe dele, né, que tem um conhecimento sobre isso. Só que agora, como não restou ninguém no governo com conhecimento sobre nada, ele mesmo, né, tá lá, já que ele já loteou tudo pro centrão, né. Ele mesmo tá vocalizando, né, a sua opinião sobre o que políticos, ficha suja, né, condenados em segunda instância por crimes contra a administração pública por roubar o seu dinheiro. Ele disse que esses políticos, coitados, não podem ficar nessa insegurança jurídica de saber quanto tempo eles vão ficar inelegíveis por roubar o seu dinheiro. É um absurdo ficar nessa insegurança e por isso ele concorda com a decisão do ministro Nunes Marques, que ele indicou, que beneficia o Lula e beneficia todos os outros condenados em segunda instância pelo país. Mais de 100 municípios aí vão ter novas eleições nesse ano, né, justamente porque quem ganhou a eleição do ano passado foi ficha suja, né, a população votou em ficha suja. E essa decisão do ministro Nunes Marques acaba com um entendimento prévio, né, de que você conta o prazo de inegibilidade a partir do momento em que o condenado cumpre a condenação dele, né. Ou seja, se eu fui condenado num crime contra a administração pública durante, pra cumprir uma pena de quatro anos, eu fico lá preso quatro anos, né, fico preso quatro anos entre aspas, né, a gente sabe aí como funciona, né, o tal da progressão, de regime, saída temporária, tudo papapá, abatimento de pena por leitura, trabalho no presídio e tal, e por aí vai. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem depois. Então cumpro quatro anos, a partir desses quatro anos, que eu já fico inelegível, porque eu não posso, né, ao mesmo tempo que eu tô condenado cumprindo pena, eu não tenho, quando eu cumpro uma pena dentro da cadeia, eu não posso disputar a cargo eletivo, eu não tô exercendo todos os meus direitos políticos, né. Aí você fala, pô, Kima, então como é que teve aquele vereador que assumiu da cadeia? Ele tava em prisão, não sei se foi temporária ou preventiva, temporária é aquela que tem prazo certo, preventiva é aquela, as duas são prisões que a gente chama de provisórias, que não é cumprimento de pena, o cara não foi condenado, ele tá preso provisoriamente pra garantir o processo. O que que significa garantir o processo? Garantir que a coleta de provas aconteça normalmente, a oitiva de testemunhas aconteça normalmente, que a pessoa não esteja ameaçando testemunha, não esteja destruindo prova, ou que a pessoa não fuja durante o curso do processo, ou que acarrete algum risco à ordem pública, e mais algumas hipóteses de prisão provisória que a gente tem. Então, prisão provisória, o primeiro ponto é diferente de cumprir pena. E prisão preventiva e prisão temporária são duas espécies de prisão provisória, sendo a prisão temporária por tempo certo, acho que menos de uma semana, uns três dias e tal, que você pode ter. E a preventiva, que aí não tem prazo pra acabar. Enquanto os fundamentos da prisão preventiva permanecerem, a pessoa fica presa. Esse era o caso do vereador lá. Quando você tá preso preventivamente, você não perdeu nenhum direito político, porque você ainda tá sendo investigado. Você não foi condenado ainda, o Ministério Público não conseguiu provar que você é culpado. Ele apenas conseguiu provar que se você continuar solto, você vai causar algum risco à investigação. Mas não significa que você cometeu o crime, porque você pode tá embaraçando a investigação, para atrapalhar a investigação de descobrir que outra pessoa cometeu o crime, um protegido seu. Ou ainda, o Ministério Público pode tá errado, né? Pode te mandar prender temporariamente, com o indício de que você estava atrapalhando a investigação, quando na verdade você não tava atrapalhando a investigação coisa nenhuma. Lembra que eu falei no início do vídeo? Já se esqueceu, né? Que eu falei que ia ter quatro bolsonários, só falei de dois até agora. Do deputado federal, membro da Comissão de Direitos Humanos e do Presidente da República. Ainda tem mais dois bolsonários que eu vou falar. Então, tá aí, né? A opinião agora do Bolsonaro de que não pode ter toda essa insegurança jurídica, coitado do candidato Ficha Suja, né? Tadinho dele. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a contraposição entre o Flávio Bolsonaro, antes, deputado estadual, antes de ser senador, quando participava de manifestações no Rio de Janeiro, muitas delas convocadas pelo Movimento Brasil Livre, em defesa da manutenção do entendimento do Supremo Tribunal Federal pela prisão em segunda instância. Era o entendimento que existia à época, né? Foi mudado. E pelo fim do foro privilegiado, porque é uma bandeira nossa há muito tempo. Veja só qual era a opinião de Flávio Bolsonaro sobre esses temas quando ele era deputado estadual. O criminoso tem que cumprir o que a lei estabelece como pena pra ele. Então não é passar a mão na cabeça de marginal. Não é uma lei diferente pra um cidadão e diferente pra outro, não. A lei é igual pra todos, ou pelo menos deveria ser. Então fica aqui esse nosso recado, o nosso protesto aqui de milhares de brasileiros, talvez milhões pelo Brasil, que estão indignados. Não aguentam mais tanta corrupção, tanto vagabundo, conseguindo se dar bem, burlando a lei, pagando advogado, que cobra milhões pra defender os, porque tem conchavo, a corte mais alta do nosso país. Muito bem, o tempo passou, a gente sofreu calado, e tá aí o Flávio Bolsonaro, agora senador da República, invocando o foro privilegiado pra fugir de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro e exigindo ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Resgatando aquele comentário que eu faria anteriormente, né, só lembrando os senhores que muito diferente de Flávio Bolsonaro, que muito diferente de Lula, muito diferente de todos esses que são investigados, depois condenados e vão pra cadeia, quando teve investigação contra a gente, do MPL, eu poderia, como deputado federal, falar, olha, eu sou coordenador nacional do MPL, o MPL tá sendo investigado, ele precisa ser investigado no Supremo, eu sou deputado federal, no exercício das minhas atribuições, uma das minhas prerrogativas é a prerrogativa de foro, é o foro por prerrogativa de função, né, eu ser julgado no Supremo Tribunal Federal por ser parlamentar, pra evitar, né, qual que é a justificativa do foro privilegiado quando ele foi criado. Foi criado, vamos lembrar o contexto histórico, né, Constituição de 88, pós-ditadura, o medo era de que houvesse perseguição do executivo em cima do legislativo, que deputados fossem perseguidos pelas suas opiniões políticas, esse era o medo, né, agora, infelizmente, esse instrumento foi deturpado e se transformou numa espécie de escudo protetor de parlamentares que cometem crimes, infelizmente, não era esse o intuito do foro privilegiado, não é uma jabuticaba brasileira, é uma coisa que existe em todos os países envolvidos, não me lembro agora de um país que tem alguma exceção a isso, talvez, talvez os Estados Unidos, mas ainda assim o presidente tem algumas imunidades, né, mesmo porque um juiz de primeira instância, imagina, de um país com 15 mil juízes, os 15 mil juízes tem o poder de parar o país mandando prender preventivamente o presidente da república, né, e realmente é um abuso, né, aí é demais, né, o risco de se cometer uma injustiça com o presidente da república sem imunidade é muito maior do que o risco da gente cometer uma injustiça protegendo o presidente da república com o foro privilegiado, né, agora, pra 17 mil pessoas como a gente tem no Brasil, né, por quê? Deputado estadual tem foro, prefeito tem, cada um tem um foro privilegiado numa instância diferente, então tem foro privilegiado na segunda instância, no STJ, no STF, então, juiz tem foro privilegiado, promotor tem foro privilegiado, deputado estadual tem foro privilegiado, deputado federal tem foro privilegiado, ministro de estado tem foro privilegiado, presidente tem foro privilegiado, ministro supremo tem foro privilegiado, ministro tribunal de contas acho que tem foro privilegiado também, Ministro de Contas eu não tenho certeza, mas acho que tem também. Aí, 17 mil pessoas no país sendo foro privilegiado, aí deixou de ser uma proteção ao cargo pra ser uma proteção às pessoas, né? Não tem 17 mil cargos que são tão visados assim a ponto de você precisar ter um foro especial pra todo mundo. Então, dito isso, né, quando foi contra a gente, a gente não exigiu absolutamente nada, tanto que, você vê, a investigação do Flávio corre até hoje, a investigação do Lula corre até hoje. Por que a DEMBL já não acabou? Porque a gente não entrou com trava nenhuma, com bloqueio nenhum à investigação, né? Ainda que a gente visse ilegalidade na investigação, por ser uma investigação baseada num tweet fake, vamos lembrar que é denúncia do Ministério Público, né? A denúncia não. A investigação, né, foi baseada em tweet feito por um perfil falso, né? Que realmente é bizarro, né? E prenderam, aliás, o Luciano Ayana nessa espécie de prisão provisória, porque ele bateu boca com o cara no Twitter e o promotor disse que aquela bateção de boca foi ameaça, né? Enfim, é... a hipocrisia. Não exigimos absolutamente nada, terminou a investigação, não conseguiu achar absolutamente nada. Foi lá, apresentou uma denúncia que dos 400 milhões virou um cargo comissionado. O juiz falou que esse cargo comissionado não tem nada a ver com a gente, que é um cargo comissionado do Governo do Estado. Ele tem nada a ver com o Governo do Estado. Ele faz oposição ao Governo Dória na Assembleia. Quem acompanha a atuação do Arthur sabe bem disso, né? O trabalho que eu faço no Governo Federal contra o Bolsonaro, o Arthur faz no Governo Estadual contra o Dória. De fiscalização, não é de oposição por oposição como as esquerdas fazem, tanto que boa parte dos projetos que vem no sentido de liberalizar o país, mesmo vindo do Governo, a gente vota a favor porque não interessa a origem. O que interessa é o mérito da matéria, é o que a gente sempre diz. Se amanhã um deputado do PT propor a privatização da Petrobras, eu vou votar a favorável. Não interessa o que vem do PT, o que interessa é a privatização da Petrobras. E aí, agora, né, o Flávio Bolsonaro exigindo o foro privilegiado pra, né, pra não sofrer aí as consequências dos crimes que cometeu. Já, né, naqueles três adjetivos que vocês já conhecem muito bem. Vagabundo, corrupto, quadrilheiro. Então, era isso que eu queria colocar pra vocês com muita clareza aí, essa contradição, né, dos discursos dos diferentes Bolsonaros que agora se encontram e ainda tem gente que depois de tudo isso ainda agredita. É engraçado que eu vejo gente falando, ah, não sei o quê, é, não sei, esse MBL, aí não sei o quê. A gente que já ficou pelado lá na frente do juiz, que já viu tudo daqui, tinha pra ver da gente, tirou xerox de tudo, foi lá, polícia, fez busca e apreensão, achou uma arminha de elástico lá no MBL. E aí tem perfil fake até hoje, de bolsonarista falando, acharam droga lá no MBL, que, pelo amor de Deus, se tivesse achado droga, meu amigo, tráfico, é a prisão na hora. Já tava todo mundo no chilindró. Sim, continuam correndo aí, ah, mas e aí a investigação do MBL já terminou, já tem que comprovar. Eu agradeço a esta investigação do Ministério Público, que foi lá, saiu no Jornal Nacional, não sei o quê, que é outro ponto também, né? A busca e apreensão saiu no Jornal Nacional. Depois que saiu, que foi rejeitada completamente a denúncia e completamente o vínculo da MBL com qualquer tipo de crime, aí não sai nada, né? Aí não tem nem notinha. Eu lembro que até no encontro da Fátima Bernardes, a Patrícia Poeta tava lá comentando o negócio, a busca e apreensão da MBL. Agora, quando mostra que a busca e apreensão foi um grande erro, foi um abuso contra uma instituição ilibada com as contas completamente abertas pra justiça, como nenhum outro movimento social, né? E comprovada... Lê lá a sentença do juiz, não precisa acreditar em mim, não. Vai lá, lê a sentença do juiz, lê as provas apresentadas pelo Ministério Público, pela nossa defesa, tá tudo lá. E vê como o processo correu. O próprio juiz falou, pô, eu não vou mais nem autorizar nenhuma operação contra a MBL, porque eles já abriram tudo. Não tem mais nada. Sigilo fiscal, bancário, não tem mais nada do que abrir da MBL. Já tá tudo aberto aqui pra mim. E eles se colocaram à disposição pra depor, inclusive. Eu não preciso nem intimar ninguém. A gente falou, não, você quer escutar? A gente, vamos escutar. Quem você quer escutar? Quando você quer escutar? Quer nota fiscal? De quanto? A gente leva. Vê, tá no processo, não precisa acreditar em mim. Agora, né, do contrário, né, os inocentões, né, os patriotas, cristãos, conservadores, bolsonarismo, estão aí até agora tentando embaraçar a investigação. Então, eu termino aqui com um drink de água dos justos, né, daqueles que têm a consciência tranquila de fazer um trabalho. Posso cometer meus erros, como todo mundo comete, mas cometo meus erros, pelo menos depois, refletindo sobre eles, corrigindo-os na medida do possível e sempre tentando fazer o certo. Então, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.